E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco, estou vestindo um tênis na cor branca, uma calça na cor preta, uma camiseta magenta do Projeto Pré-ENEM 2022, sou o teu professor de arte este ano aqui no projeto e te convido para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou convidar para se apresentar aqui também os meus colegas que vão participar desta aula sobre cultura popular, para falar sobre o carnaval, professora Luana, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana, vocês já me conhecem, eu trabalho com vocês aí, o componente curricular de língua portuguesa, eu sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados coloridos de rosa, hoje presos aqui no rabo de cavalo, também estou aqui com a camiseta do Projeto nos estúdios da TVE para mais esta aula especial aqui em parceria com o professor Ezequiel. E o nosso colega, professor Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem, Ezequiel, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM, sou um homem branco, tenho cabelo castanho claro, castanho escuro, aliás, uso ele curtinho, barba castanha escura, uso ela mais comprida também, estou com a camiseta magenta do projeto, algumas tatuagens, um brinco na orelha direita, e esse sou eu. Muito feliz de participar desta aula com um tema muito importante. Que bacana, pessoal. Agradecer aos colegas que aceitaram o convite aqui de participar desta nossa aula, porque o tema de hoje é um tema que, assim como tantos outros, atravessa as nossas disciplinas. Luana, Lucas, nós hoje vamos falar na nossa aula de arte sobre a cultura popular. E destacamos, entre os diversos temas da cultura popular, um assunto que é muito pertinente aqui para nós brasileiros, ir para o campo das artes, que é o carnaval. Eu deixo com vocês aqui o meu arroba, meu contato no Instagram, qualquer dúvida, estou à disposição. E, para começar, então, a gente inicia numa introdução. Todo mundo aqui já ouviu falar do carnaval e lembra que o carnaval é um momento de grandes festejos. Por todo o território brasileiro, a gente percebe escolas de samba, a gente percebe aquele desfile de rua, aquela festa na nossa cidade. Mas será que o carnaval é só isso? Será que é apenas um momento de festa? Tem alguns resgates históricos aqui que valem a pena ser lembrados. O carnaval, gente, acima de tudo, ele é um momento de integração da comunidade. Quem já viveu, acompanhou de perto as escolas de samba sabe que durante o ano inteiro essas escolas estão se reunindo, estão trocando ideias, estão construindo narrativas, fazendo interpretações, investigando repertórios estéticos e artísticos da nossa história, da nossa história da arte, para poder construir, então, um samba-enredo, para poder construir alegorias que vão desfilar na rua. E essa festa, por mais que ela pareça apenas um momento de descontração, de dança, de música, ela tem origem dentro do sistema religioso, não é mesmo, professor Lucas? Vou passar para você fazer esse resgate histórico para nós, pode ser? Claro. É bem interessante. A origem na história, ela quase sempre é uma origem mítica. Então, se a gente vai indo para o passado, a gente consegue achar muitos inícios para as expressões culturais. E o carnaval também. Ele é trazido para o Brasil por portugueses, por europeus, tem a ver com o cristianismo, mas se a gente vai indo mais além, mais para trás na história, tem gente que diz que o carnaval tem origens na Mesopotâmia, tem origens no paganismo. E o próprio carnaval cristão também era muito diferente desse carnaval brasileiro. Então, o que é interessante ressaltar também é essa questão que a cultura é viva, ela é dinâmica, a cultura não é estática, ela não é uma coisa, esse é o verdadeiro carnaval. Não, o carnaval é exatamente essa cultura, essa expressão mutável e que tem aí vários elementos culturais distintos. No Brasil, ele chega com os portugueses, o carnaval também tem uma questão social muito interessante, que era visto como um momento em que o mundo estaria invertido, ou que as leis sociais estariam suspensas. Então, a questão da autoridade, a questão de ter que obedecer o outro, tudo isso estaria suspenso no carnaval. Então, as pessoas estariam livres dessas amarras sociais também. E no Brasil, o que tem assim de expressivo, dessa tradição mais cristã, europeia, vai ser o entrudo. Então, se tinha uma tradição, no século XIX, no século XVIII, das pessoas jogarem água, jogarem barro, jogarem sujeira umas nas outras. E diz que essa era a grande brincadeira do carnaval. E que as pessoas também aproveitavam essa espécie de micareta para fazer uma graninha também. Também tinham os empreendimentos carnavalescos. Então, pessoas mais humildes, mais pobres, elas faziam misturas que eram usadas para jogar nas outras pessoas e deixá-las fedendo, deixá-las com um cheiro ruim. Mas jogavam coisas piores também. E aqui a gente tem uma ilustração bem legal do Debré, que tem negros, negras ali, alguns trabalhando, alguns em casa espiando, e outros fazendo a folia. Tem uma criança tacando água num homem e numa mulher, a mulher ali tentando vender suas frutas e o cara passando um reboco branco na cara dela. Então, mostrando um pouco esse clima do que era o carnaval, mas mostrando que no Brasil ele já se aproximou, então, das camadas populares, não só da elite. E a gente sabe, então, que os afro-brasileiros, os negros que foram trazidos para cá, eles recriaram esse carnaval. O carnaval no Brasil, então, depois se distancia um pouco daquela ideia do carnaval europeu. Tinha um carnaval de elite já no século XIX, que se aproxima do baile de máscaras, de Veneza. Mas depois, o que a gente vai ter? Agora eu vou mostrar no próximo slide aqui as marchinhas de carnaval. Então, no início do século XX, começa essa tradição de sair para a rua, da música, de ter uma música para tu dançar, para tu festejar. Ali a gente tem um bonde. Olha que legal que ficou esse bonde. Todo decorado, todo carnavalesco. E é interessante também a própria história do trio elétrico. Depois dei uma pesquisada na internet, gente. Quando inventam o trio elétrico, na verdade, tinha uma dupla que tocava com uma guitarra amplificada, que era o duo elétrico. Depois eles formam um trio. E como eles tinham meios de conseguir amplificar aquilo num carro, era um trio que tocava em cima de um carro. Então, o trio elétrico surge de três pessoas tocando juntas. Mas a gente sabe que isso cresceu muito, em proporções enormes. E hoje em dia, o trio elétrico também virou uma nova tradição do carnaval. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar um carnaval sem trio elétrico. Mas no início do século XX, isso não existia. E essas marchinhas, elas têm diferentes expressões também. No Rio de Janeiro, está mais ligado ao samba. Em alguns lugares do Brasil, está mais ligado ao afoxé, ao frevo. Mas mostrando, então, que a cultura popular negra, ela mudou o carnaval, ela definiu o que a gente vê hoje em dia como o carnaval brasileiro. E ali a gente tem os foliões. Agora eu vou passar também para o próximo slide. E aqui tem o nosso carnaval brasileiro, o afoxé. Olhem que bonito. E mostra também essa proximidade. A gente falou que o carnaval, quando ele é trazido para o Brasil, ele estava ligado ao cristianismo. Mas agora, com essas expressões populares, a gente tem o carnaval e essas expressões de religiões de matrizes africanas, como o candomblé. Olhem que bonitas as vestimentas, as roupas, os movimentos. Muito legal. O afoxé também é um ritmo brasileiro importantíssimo. Tem no YouTube um vídeo muito legal do Gilberto Gil explicando o que é o afoxé, como é que ele surge. Então, não vou disputar com o Gil aqui. Dei uma pesquisadinha a esse vídeo no YouTube, que é muito legal. E agora, vamos para o frevo. Então, olhem que legal aqui o frevo. Uma sombrinha ali de 1940. Mostrando também o frevo, uma parte muito importante da nossa cultura. Patrimônio cultural. Patrimônio histórico-cultural brasileiro. Mostrando que o carnaval, também, no próprio Brasil, tem uma diversidade muito grande. E a gente pode falar do Rio Grande do Sul. No interior, Rosário do Sul, Lavras do Sul, estou falando porque eu tenho família lá, tem tradição de bloquinho de carnaval popular. E das cidades em volta, o pessoal vai com força para lá. A cidade fica gigante durante o carnaval. Então, para a gente ver a diversidade do nosso carnaval brasileiro também. E essas expressões populares que mudaram muito essa festa, que, inicialmente, estava mais ligada ao cristianismo. Que bacana, Lucas. É interessante pensar uma coisa que você citou aqui, que é muito importante para nós. Perceber como a cultura é orgânica, como ela é viva. E vai se alterando. Porque, se nós temos ali registros de comemorações do carnaval, por volta de 1553, lá em Pernambuco, chegando através da cultura dos portugueses. E, inicialmente, com a polca, com este ritmo da dança. E que depois vai se espraiando pelo Brasil. E, de acordo com as regiões, com as culturas populares, vai se adaptando e criando um outro formato até chegar aos dias de hoje. E legal também lembrar, tem essa curiosidade, que, apesar de começar em 1553, lá em Pernambuco, a primeira escola de samba organizada, sair na rua, foi em 1928, no Rio de Janeiro. Onde, de fato, o carnaval se popularizou e se consolidou. E aí, gente, nós temos essa pergunta, que, às vezes, ela acaba chegando até nós. Tá, mas vem cá, carnaval é arte? Porque o carnaval divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é importante que nós saibamos que o carnaval, ele traz aqui para nós, deixa eu só voltar aqui, que o carnaval traz um movimento na economia do nosso país que é muito significativo. Porque, pessoal, não é só o movimento econômico de turistas e dos festejos que acontecem durante os quatro dias de carnaval. Mas tudo o que envolve uma escola de samba. As costureiras da comunidade, toda a matéria-prima que gira em torno da organização do carnaval, todas as alegorias que são construídas para colocar um carnaval na rua, ela movimenta toda a economia de uma cidade e de um estado. Então, o carnaval tem essa potência econômica para nós, mas, acima de tudo, ele tem essa potência cultural. A importância dele de reunir a comunidade o ano todo e uma comunidade que constrói um discurso e que coloca esse discurso na rua, em desfile. Vamos para uma questão de Enem, Prof. Luana? Vamos. O pessoal pode até estar se perguntando o que a língua portuguesa está fazendo aqui no meio. Porque pode parecer até estranho. A gente tem aí o componente da arte, a gente tem a história do carnaval. E português está aqui por quê? Bom, a gente tem várias coisas para conversar aí de língua portuguesa, dialogando com a arte, com a história e também com o carnaval. Eu separei uma das tantas questões que a gente tem aí na prova de língua portuguesa falando sobre carnaval. E é claro que, como uma gaúcha que morou em Pernambuco, local onde nasceu o carnaval aí no Brasil, eu tinha que trazer aí uma questão que falava sobre frevo. Então, essa questão é lá do Enem de 2017, e ela tem dois textinhos. O texto 1 diz o seguinte, frevo, dança de rua e de salão, é a grande alucinação do carnaval pernambucano. Trata-se de uma marcha de ritmo frenético, que é a sua característica principal. E a multidão ondulando nos maneios de dança fica a ferver. E foi dessa ideia de fervura, o povo pronuncia frevura, frever, que se criou o nome frevo. E, inclusive, em Pernambuco, o frevo é ensinado nas escolas para as crianças. Eu tive aula de frevo quando eu morava lá. E o textinho 2. Frevo é patrimônio imaterial da humanidade. O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, agora é do mundo. A música que hipnotiza milhões de foliões e Dalton, no carnaval no Estado, foi oficialmente reconhecida como patrimônio material da humanidade. O anúncio foi feito em Paris nesta quarta-feira, durante a cerimônia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Isso lá em junho de 2015. E a questão nos diz o seguinte, Apesar de abordarem o mesmo tema, os textos 1 e 2 diferenciam-se por pertencer a gêneros que cumprem, respectivamente, a função social D. Letra A, resumir e avaliar. Letra B, analisar e reportar. Letra C, definir e informar. Letra D, comentar e explanar. Ou letra E, discutir e conscientizar. A nossa resposta aqui vai ser a letra E. O primeiro texto discute como surge o nome do frevo e o segundo faz essa conscientização sobre o fato dele agora ser esse patrimônio imaterial. Mas a gente ainda segue dialogando além da questão sobre frevo, porque vai ter mais coisa interessante de língua portuguesa aí à frente. Interessante, Luana. Interessante pensar que nós já falamos aqui, o carnaval chega com o ritmo da polca, ele também aborda o frevo, ele está aqui no Rio de Janeiro com o samba. Quer dizer, nós temos aí essa diversidade cultural expressa no carnaval. E essa diversidade do carnaval, gente, ela foi retratada por vários artistas ao longo da história da arte. Eu trago aqui para vocês algumas imagens, que é uma do Juan Miró, de 1924, para a gente ter noção aqui de há quanto tempo esse festejo vem sendo abordado pelos artistas, pelos pintores. Carnaval de Arlequim, percebam quantos símbolos tem nessa obra do Miró, quantas cores aparecem, e o Miró sempre construindo essa imagem, que não é figurativa, mas que traz aí toda uma simbologia de comemoração. Ao lado da obra do Miró, nós temos também da Florine, Asburbe Park, que é uma tela de 1920, e que também retrata uma comemoração de carnaval. E aí é interessante, nessa tela, a gente perceber essa diversidade, que lá em 1920, o artista tenta trazer para expor, então, nessa pintura, que é essa questão de uma festa popular, na rua, com uma diversidade da população, diversas etnias, diversos símbolos aparecendo, diversas cores, pessoas vestidas de várias maneiras, em uma comemoração, então, pública. Aqui, uma obra bem brasileira, que nos lembra ali, no fundo, tem os Arcos da Lapa. É uma obra já de 1965, do Heitor dos Prazeres, e que também retrata essa diversidade de etnia, essa diversidade de fantasias, esse povo na rua, comemorando, brincando, festejando o carnaval. Vamos falar um pouquinho sobre samba enredo, Luana? Vamos. Não tem como pensar em carnaval, não tem como pensar em escola de samba, sem pensar também em samba enredo, não é, gente? E aí, a gente vai botar aqui o pezinho na língua portuguesa, explicar um pouquinho sobre o que é esse samba enredo, enquanto um gênero de discurso. A gente já falou sobre o gênero de discurso milhares de vezes na nossa aula, mas a gente tem que pensar que o samba, enquanto uma música, ele é também um gênero de discurso. Então, ele vai ser um subgênero do gênero samba, e ele é utilizado para puxar os desfiles das escolas de samba durante o carnaval. Ele vai surgir como um subgênero do samba lá pela década de 1930. E ele vai ser considerado, então, uma evolução dos sambas que são tocados durante esse desfile. Atualmente, ele é composto para durar durante todo o desfile da escola de samba, que dá aí cerca de uma hora. E ele é um item importante de avaliação das escolas de samba, exatamente por ser uma avaliação individual. Assim como evolução, assim como harmonia, assim como as vestimentas, o samba, a letra, o ritmo, tudo isso vai compor aí uma das avaliações. E, inclusive, já foi, por exemplo, o assunto que definiu escolas de samba serem vencedoras do carnaval. Para falar de samba enredo e para falar de carnaval, nós não podemos deixar de falar do nosso Joãozinho 30. Gente, que em 1989 vai para a avenida com esse desfile que ficou marcado por esse monumento ali do Cristo Redentor, que devido a diversas polêmicas, era um desfile que trazia o Cristo Redentor, então, vestido de morador de rua, um Cristo negro. E trouxe, esse fato trouxe uma certa polêmica, a igreja entra na justiça, acabam proibindo o Joãozinho de expor este Cristo, e ele cobre o Cristo com uma lona preta e traz com essa faixa. Mesmo proibido, olhai por nós. E o Joãozinho 30, gente, ele foi um grande carnavalesco, que marcou o sistema do carnaval aqui para nós, brasileiros. Ele que leva para a rua um desfile carnavalesco com esses blocos teatrais. Então, eu sempre faço essa abordagem que eu acho importante a gente pensar quando falamos em arte, lembrar que não estamos falando só das artes visuais, dessa questão das fantasias, da maquiagem, de toda essa produção estética do carnaval, mas também, como a professora Luana aqui colocou, lembrar da música, lembrar do samba, lembrar do teatro, lembrar da dança, de toda a performance que se constrói na avenida. Ou seja, é um espetáculo a céu aberto, feito pelo povo e para o povo. E daí, então, pensando nesse samba-enredo do Joãozinho 30, eu trouxe um pouquinho sobre a história, um pouquinho para a gente pensar sobre a letra disso. Ele é um samba-enredo de 1989, e pensando no fator histórico da época, a gente está aí num ano, nos primeiros anos, nesse período pós-ditadura. E isso também impacta nessa questão da censura que eles sofreram ali, de não poder levar esse Cristo para a avenida. E ele gera, então, esse samba-enredo que se chama Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, e ele faz uma clara referência na letra desse samba-enredo à Proclamação da República, essa liberdade, e no final também sobre essa questão da liberdade vinda de um período pós-ditadura. Interessante pensar que esse samba-enredo, sempre quando o Lucas colocou para nós aqui que o Carnaval vem com esse sentido de subversão, o samba-enredo, então, ele sempre está fazendo um retrato, uma análise do tempo atual. É papel da arte falar sobre o tempo ao qual ela está sendo criada, produzida e exposta. E também, eu acho que vale destacar que o nosso primeiro samba-enredo aqui criado, ele foi criado por uma mulher, pela Chiquinha Gonzaga, que é aquele samba-enredo bem conhecido do Abre Alas. Mas vamos falar aqui sobre alguns samba-enredos mais recentes. Nós temos, gente, em 2018, a Escola Paraíso do Tuiuti, que vai para as ruas, então, como eu falava antes, com esse espetáculo ao céu aberto, levando os blocos ali, trazendo alguns questionamentos, tanto na questão estética, quanto na questão do seu samba-enredo. Nós temos aqui um ano marcado por um período de reformas, sobretudo da reforma trabalhista, onde questões de direitos trabalhistas começam ali a ser repensados, e alguns direitos, inclusive, caem por terra. E a escola de samba desfila na rua, então, levando a carteira de trabalho, fazendo ali uma analogia, uma comparação às pessoas que foram escravizadas, negros escravizados. Então, é também um protesto. Nessa letra, então, desse samba-enredo de 2018, eles começam questionando a desumanidade de ser escravo, os açoites, toda a situação que reis e rainhas africanos passavam e foram sequestrados, e vieram para cá sofrer tudo isso, e depois eles vão fazer, então, essa reivindicação, dizendo que não sou escravo, não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso, meu tu e o ti. Então, é interessante essa relação exatamente que ele faz entre a escravidão que existia e a escravidão que a gente acaba, muitas vezes, ainda vivendo hoje. Muito bacana. E a Mangueira, em 2019, um samba-enredo que toca até hoje. Maravilhoso. E a gente gosta bastante, por sinal. Esse desfile... Ah, e é legal aqui que eu trago a Mangueira, e ao lado, gente, eu trago esse artista, que é o Hélio Oitsika. Já passei ele aqui para vocês, na nossa aula, quando falamos sobre as linguagens da arte contemporânea, porque o Hélio Oitsika é um artista que vem da escola de samba, que vem da Mangueira, e quando ele cria os Parangolés, que é essa obra muito conhecida dele, é uma obra que faz toda uma analogia, toda uma relação com o movimento e com o samba. Neste samba-enredo, a Mangueira, lembra, ela traz aqui a bandeira do Brasil, que, ao invés de Ordem e Progresso, tem índios, negros e pobres. E a entrada dela, ela é com um carro simbolizando um museu, cheio de retratos de senhores brancos, onde indígenas e negros retiram esses retratos e colocam, então, no lugar, de fato, o retrato de quem construiu essa história. Luana? Ezequiel, quero só aproveitar, na minha primeira aula no pré-ENEM, eu aproveitei para analisar exatamente esse enredo da Mangueira de 2019, falar um pouquinho dessa questão que eles falam do Brasil que não está no retrato, da história que não é contada pelos livros. E é muito legal, a gente pode falar da história do Carnaval, mas o Carnaval também dá aulas de história. Esse enredo da Mangueira é uma aula de história e eu lembrei de um mais antigo que fala da própria história do Carnaval, que é a vovô, a Saturnália e a corte egipciana, que fala um pouco sobre essa origem pagã do Carnaval, anterior até ao cristianismo. Então, é bem legal pesquisar um pouco esses enredos que contam a história do Brasil, a história do próprio Carnaval também. Bacana, Lucas. Vamos passar aqui, Luana? Esse Samba Enredo de 2019, ele vai ter como título Histórias para Aninar Gente Grande. E eu achei interessante fazer esse link aí, porque eu me lembrei também de uma coisa que eu já tinha comentado em uma aula anterior minha, sobre, primeiro, esse texto, o título do Samba Enredo, ele faz a questão da intertextualidade. Histórias para Aninar. Então, a gente tem aí essa relação com histórias de Aninar, crianças, canções infantis. E isso também me lembrou aí, então, uma música do César MC, que é a Canção Infantil, que faz outras intertextualidades com outros textos infantis. Então, como uma coisa vai puxando a outra e como isso daqui é arte, é cultura. Muito bem, gente. Aqui tem um pouco do Samba Enredo, esse de 2019. E é só para falar um pouquinho sobre a letra dele, sobre a questão dessa personificação do Brasil e de como a gente tem a história retratada nele. E, para encerrar a nossa aula de hoje, deixo com vocês aqui, para quem gostou do assunto, para quem não gostou, também eu deixo essa dica, porque é importante o filme 30, que conta a história desse nosso carnavalesco de grande importância para o carnaval, para a história, o Joãozinho 30. Luana, Lucas, muito obrigado. A vocês que nos assistiram também, muito obrigado, pessoal. Continuem ligados aí na nossa aula e partiu passar. They are just ayllous tricóity. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.